O ex-jogador de futebol acusado de matar a ex-mulher em São Paulo confessou ter esfaqueado a jovem. Meses antes do crime, Jankenferraz tinha se aproximado de Ana Cláudia pela internet se passando por outra pessoa. Um crime motivado pelo ciúme. Eu acredito que a motivação seja passional. A convicção da polícia foi reforçada por descobertas feitas após a prisão de Jankenferraz. Depois que ele e Ana Cláudia romperam o relacionamento, Janken se passou por outra pessoa para saber se a ex-mulher se relacionaria com outros homens. Ele inventou um nome que é Rafael e passou a se comunicar com ela. Depois que eles já se conheciam pela MSN, eles fizeram sexo pela internet. A polícia encontrou versões impressas das conversas que Ana Cláudia e Janken tiveram na internet quando ele usava o nome falso de Rafael. De acordo com a investigação, ele pretendia usar o conteúdo dessas conversas contra Ana Cláudia na disputa pela guarda do filho na justiça. No depoimento à polícia, Janken contou que no dia do crime foi visitar o filho no apartamento de Ana Cláudia e que naquela manhã ele e a ex-mulher tiveram relações sexuais. Janken disse ainda acreditar que Ana Cláudia pensava em uma reconciliação. Depois de voltarem do jogo Santos e Corinthians, os dois tiveram uma briga. Segundo Janken, por causa de uma conversa dela com outro homem ao celular. Aí foi quando eu entrei na cozinha e tomei o celular da mão dela. Aí ela mordeu o meu dedo que a gente caiu no chão, peguei o celular de volta. Foi aí que ela se virou e pegou uma faca e veio pra cima de mim. Aí foi quando tudo começou, se rolando, tudo isso aconteceu. Não tem noção, não sei o que aconteceu. Janken disse lembrar ter golpeado Ana Cláudia uma vez, mas no corpo dela havia 14 facadas. O ex-jogador foi indiciado pelo homicídio e também por ter levado o filho do casal pra Bahia sem autorização da justiça.